Fala aí pessoal, beleza? Seja aqui mais uma vez muito bem-vindo ao meu canal, me chamo Flávio dos Santos e nesse vídeo hoje eu vou dar uma dica muito rápida aqui pra você que quer vender no Facebook então eu vou te mostrar como você vai poder fazer pra poder encontrar grupos responsivos pra você vender os produtos da Hotmart no Facebook então se você quiser saber sobre isso, assiste esse vídeo aqui até o final que eu vou te mostrar exatamente isso diretamente aqui no meu computador beleza? Se você é novo, já te peço de se inscrever clicando aqui no botão que está aqui na tela desse vídeo ou se não, no botão abaixo, vermelho, onde está escrito, inscreva-se e depois você ativa o sininho e dá um like nesse vídeo pra que você receba as notificações dos meus próximos vídeos na descrição que eu tenho um link do curso profissional que é o curso que eu recomendo que é o curso Trabalhar pela Internet Agora e do mini curso gratuito que é o curso que eu fiz onde eu mostro como você vai fazer pra poder aplicar as técnicas pra poder vender na internet, ok? e também que eu tenho um link do vídeo onde eu mostro como eu fiz pra poder faturar mais de R$2.000 em apenas 19 dias então se você quiser conhecer esses vídeos, né? Esse método que eu utilizei, clique lá no vídeo pra você assistir isso aí, beleza? Então vamos aí, pessoal Então uma das formas aí que eu utilizo pra poder encontrar grupos responsivos, né? É uma forma assim, padrão, né? É uma técnica padrão que todo mundo faz mas há algumas coisas que você vai precisar analisar pra poder perceber se aquele grupo é responsivo ou não Tem alguns grupos que parece que é responsivo porque pelo número de curtidas, pelo número de pessoas interagindo no grupo até parece que o grupo é responsivo mas quando você passa a trabalhar com ele, aí você vê que ele não é tão responsivo assim com respeito a alguns assuntos então você vai precisar também verificar qual assunto, né? Você vai precisar ver qual nicho se encaixa melhor naquele grupo porque nem todos os grupos de emagrecimento ele quer saber de emagrecer, por exemplo, correndo ou emagrecer fazendo dietas low carb tem alguns grupos de emagrecimento que aceita melhor fazer exercícios caseiros, por exemplo então você precisa ver qual o melhor produto pra poder se encaixar naquele grupo ok? Então você precisa analisar todo esse conjunto não é apenas você pegar um grupo aleatório e tentar vender na marra, né? Então o melhor nicho, na minha opinião, pra poder vender no Facebook, né? É o nicho de emagrecimento que é o nicho que tem o maior número de pessoas interessadas, tá? Mas também você precisa verificar isso por exemplo, né? Muita gente vende dieta de 21 dias uma dieta de 21 dias é um produto que já está, assim, vamos dizer muito conhecido, tá? E a maioria das pessoas, as mulheres que é a maioria das pessoas que compra é mulher já está, já, tipo assim, manjado desse produto aí, né? Então ninguém quer mais assim, tipo as pessoas querem algo novo então você precisa verificar isso né? Então, varia, né? Seja variado, né? Por exemplo, você divulga um produto ali que ensina a emagrecer fazendo exercícios caseiros aí depois você divulga um produto que ensina a fazer emagrecer com dietas do carb e aí você vai ver quais são né? Qual desses produtos ele se encaixa melhor naquele grupo ok? Então vamos aqui, ó você vai colocar emagrecer, né? Se você estiver atuando nesse nicho, lógico isso cabe aí pra qualquer nicho que você for atuar certo? Isso aqui que eu te falei agora de saber qual o melhor produto pra poder encaixar mesmo que você atue naquele mesmo nicho, né? Por exemplo, eu vou citar outro exemplo aqui culinária você precisa verificar, né? Qual o melhor assunto qual assunto tem mais interesse naquele grupo eu vou citar aqui um exemplo rapidinho pra poder te ajudar aqui o máximo que eu quero realmente ajudar a vender no Facebook, né? vamos supor aí que você entrou em um grupo de culinária de doces, né? Vamos supor aí tipo esqueci agora o nome mas de doce, né? Pessoas que gostam de fazer doces de bolo e tal então você divulga lá um produto como fazer cupcakes mas você percebe que não tem tanta aceitação e assim você vai divulgar outro produto pra ver se tem a melhor aceitação a maioria das pessoas gosta daquilo que possa te dar uma renda possa dar uma renda a elas então o que eu recomendo é você vender um produto que possa realmente ajudar ela a longo prazo não apenas ali de curto prazo, né? por exemplo um produto que vai solucionar o problema dela rápido né? e não vai dar mais nenhum benefício certo? então por exemplo um produto aí que vai dar um benefício a longo prazo um produto que ensina por exemplo pra fazer bolos no pote pra vender então é essa pegada que você precisa entender certo? então vamos supor aí vamos procurar aí os grupos responsivos né? então você vai colocar assim ó grupos públicos certo? que são os melhores grupos assim que eu recomendo pra você focar no início aí depois quando você pega as manhas você vai e parte com os grupos fechados porque é extremamente difícil vender em grupo fechado aqui você vai clicar no grupo você clica assim ó abrir o link em uma nova guia então você abre vários ó pra você verificar quais são os melhores ó o ideal é você pegar grupos de 10 mil pra cima certo? pra você verificar aí quais são quais são eles os mais responsivos né? educação alimentar emagrecer para sempre tá? vou deixar só esses aqui e nós vamos analisar rapidamente se esse grupo ele é responsivo então você vai descer ó aqui pelo número de de membros né? 55.864 tem 5 moderadores isso aqui você precisa verificar também moderadores ó número de moderadores perdão certo? mas só apenas 25 publicações diárias 686 nos últimos 30 dias isso aqui é algo que você precisa analisar ó tá vendo? é muito pouca publicações diárias aí você vai ver ó o número de comentários ó dois comentários por publicação mais as curtidas aqui até que tá tendo uma boa curtida né? bom número de curtidas aí você desce ó 11 compartilhamentos certo? então tem um bom número de curtidas né? vamos ver aqui ó ver todas as publicações você vai fazer isso ó e vai verificar tem alguns grupos abertos que eles não aceitam você postar uma coisa que você vai verificar aqui ó por exemplo essa mulher aqui Daniela tal né? Silveira ela é administradora do grupo ó você precisa observar isso aqui ó analisar isso ó só ela compartilha no grupo ó tá vendo? então não é um grupo bom pra você compartilhar fazer aqui uma oferta de venda então não dá ó só ela compartilha tá vendo? então não tem condição certo? há algumas exceções aqui no grupo ó como você pode ver certo? mas a maioria aqui das das publicações até com link de afiliado aqui é dela então você precisa observar isso aí mas tem pouca curtida tá vendo? duas curtidas um comentário olha lá certo? então esse grupo aqui não passou pela nossa avaliação então vamos pra outro deixa eu carregar aqui esse aqui tem três administradores mais apenas quatro publicações tá vendo? então tem muito pouca aplicação é sinal que o grupo não é bom é ruim não é de qualidade ó então vamos ver aqui ó vem todas as publicações e aqui você vai ficar ó então parece que só tem só né tipo olha só tem até bastante curtida aqui nessa aplicação até me surpreendeu aqui 16 de junho né semana passada né teve bastante curtidas né mas só ela posta tá vendo? só ela posta então esse grupo aqui é bem provável que não seja liberado pra você postar então há muitos grupos desse tipo você vai precisar garimpar né o que eu costumo fazer é garimpar os grupos você precisa apenas aí de dois três grupos bons pra você vender todos os dias no facebook né então você precisa verificar isso aí ó tá vendo? então só ela posta aqui no grupo então o grupo não é bom pra você fazer oferta de venda vamos pra outro só tem um administrador 71 publicações diárias o grupo aparentemente parece ser bom né clicar aqui em ver todas as publicações você vai precisar analisar todos esses detalhes se você deseja procurar realmente achar né aquele grupo perfeito embora que não não tenha grupo perfeito você sempre vai ter dias assim que você vai vender mais tem outros dias que você vai vender menos e assim por diante tá vai descer aqui ó então uma curtida 12 curtidas mas é um grupo que todo mundo posta pode ser que você consiga fazer algumas vendas tá você pode tentar com esses grupos aqui ó que todo mundo posta tá vendo? mesmo que tenha poucas curtidas mas você tenta ali chamar atenção tal fazer perguntas que as pessoas elas possam interagir responder não apenas não apenas você chamando a pessoa pra poder responder eu quero sim e sim perguntas legais né perguntas assim que você possa fazer com que a pessoa ela interaja com aquele post seu então você pode tentar sim né por exemplo essa foto aqui ó essa imagem né desafio desquias tal teve 31 curtidas ó então é um bom número de curtidas aí você pode até conseguir fazer uma venda se você divulgar um produto barato ok então é isso pessoal então você precisa verificar tudo isso para você garimpar né olha só esse grupo aqui é horrível 7 mil pessoas no grupo com 0 publicações diárias né então tem uma publicação uma vez na vida nesse grupo aqui então nem precisa analisar né vamos para outra duas publicações então é bem complicado você achar grupos responsivos grupos para você achar também grupos assim de brechó desapega né desapega desapega então você vai encontrar muitos grupos desapega você coloca aqui públicos tá todos esses grupos você precisa focar no público que mais compra que é o que? mulher é mulher que compra esses produtos então você precisa focar nessas nessas pessoas né nesse público então você vai procurando ó e assim você vai analisando o negócio é você procurar ok então não é fácil você precisa verificar realmente precisa caçar né olha só tem 852 publicações é sinal que o grupo ele tem muita gente divulgando né roupa no geral né vários produtos aqui ligado a desapega né pessoas que querem desapegar seus produtos olha só uma pessoa aqui tentando precisar de pessoas que usam facebook todos os dias tal vai vender algum produto aqui sobre ganhar dinheiro tá pessoal então você precisa caçar não é fácil você achar grupos responsivos ok mas você caçando você tirando aí por exemplo duas horas por dia pra poder procurar grupos você consegue sim encontrar grupos responsivos assim como eu já consegui encontrar ok assim como vários outros aí afiliados que focam no facebook conseguem encontrar grupos responsivos você precisa apenas de três grupos dois grupos pra poder vender todos os dias no facebook ok então espero que eu tenha te ajudado aqui com respeito a isso as minhas dicas né vou repetir aqui novamente pra você que é o que você verificar quantos administradores tem no grupo quantas publicações diárias se ele tiver uma média de 100 publicações diárias é um bom grupo um grupo assim que você pode analisar ok quantas curtidas tem assim se você puder achar procurar grupos que tenha os posts lá com acima de 20 curtidas é sinal que o grupo ele tem ali um pouco de interação você pode tentar sim fazer ali a sua oferta tá você precisa também analisar também com respeito é o administrador se é só ele que posta se for assim mesmo que o grupo seja público você não vai conseguir fazer as suas ofertas e assim por diante pessoal então espero que eu tenha te ajudar com respeito a isso aí se você gostou desse vídeo clica aí no gostei tá pra você acompanhar os meus novos vídeos que eu estarei postando um abraço um abraço a gente se vê aí no próximo vídeo tchau 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 tchau